O presidente Lula falou também sobre a possibilidade de aperfeiçoar as discussões na relação entre Brasil e Itália, já que no próximo ano os dois países estarão na liderança de grupos que reúnem as maiores economias do mundo. Então essas conversas foram tidas aqui com o presidente Matarella, com a primeira-ministra Jordana, com a Georgia Meloni e também com o prefeito. E eu saio daqui convencido que nós vamos nos encontrar no G7, porque a Georgia vai ser a presidente do G7 no próximo ano, o Brasil vai ser o presidente do G20 no próximo ano. Então nós vamos ter muitas possibilidades de nos encontrarmos e de tentar aperfeiçoar não apenas a relação Itália-Brasil-Brasil-Itália, mas tentar estabelecer uma relação mais moderna, mais civilizada entre a União Europeia e a América Latina. Então nós vamos ter muitas possibilidades de nos encontrarmos e de tentar aperfeiçoar não apenas a relação Itália-Brasil-Brasil-Brasil-Brasil-Brasil-Brasil-Brasil-Brasil-Brasil-Brasil-Brasil.